Fala, meu povo! Eu mesmo! Estamos aqui na nossa casa em San Diego, que a gente pegou no Airbnb. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Esse vai ser um vídeo muito rápido, muito rápido. E aqui é muito legal que a gente faz assim, ó. Bem-vindos à sua casa em San Diego. Vamos lá. Senta-se à vontade. Muito obrigado. Calma que eu vou fazer um tour. Só estou dando tchau para as pessoas. Estou dando tchau para as pessoas. Estou mostrando aqui a fechadurinha. Tem muito no Brasil também, né? O quê? Essa fechadurinha. Cara, esse Airbnb que a gente está ficando, ele é um achado assim. Porque a gente fez os meninos do Legião dos Heróis trocarem de casa. Porque eles já estavam com tudo certo. A gente falou, vamos ficar junto. Eles trocaram de casa em cima da hora. Sim. Faltava tipo um mês para a Comic Con. E aí, o Wieners do Legião achou essa casa aqui, que tem três quartos com cama de casal. Mais um sofá cama na sala de casal. Aham. E tipo, os donos da casa são super modernosos, assim. Então a casa é toda inteligente, sabe? Ai, que beleza. Você entra e a luz fala, welcome. Abre aí a porta para mostrar o que acontece. Quando você abriu... Aí faz de ponta. Ah, tem que abrir aquela lá. Ah, tá. Aí faz, ó. Eita, que não fez. Só porque a gente quer mostrar, olha isso. Vai, abre mais. Ah, mas acho que não é a Dineu Samuel. Não é, gente. Ah, não funcionou, sabe? É assim. Ele toca uma Rosa dos Ventos. É, não. Sino dos Ventos. Rosa dos Ventos. É, outra parada, é. Mas aqui tem uma Lex, né? Tem. E aí a gente fala, olá, tudo bom? Aí aqui é a sala, que ela é uma gracinha. Achei ela muito fofa. E aí eles deixam aqui... Ó, alguém passou por aqui já. É. A gente chegou, os meninos já tinham chegado, né? Que a gente tá violando. Aí tem, tipo, a internet aqui, assim. É do wi-fi, televisão. Vem aqui primeiro. Ah, não. Vem aqui primeiro e aí depois a gente sai. Tá. Aqui tem um daqueles armários de guardar tranqueira, guardar casaco e tudo mais. Tipo, é uma casa tipicamente americanona, assim. Pô, mas a gente não é guardar casaco aqui no deserto? Aqui tem... San Diego não é deserto, é? É. Mas tem mar. Mas é... Panda tá confuso. Eu tô. De geografia. Mas falaram que aqui tem o clima de deserto. Não, é litoral de Califórnia. Clima de deserto. Ah, tá. É de... O Rio de Janeiro tem clima de inferno, mas e aí? E aí? Temos aqui um negócio de passar roupa. Sim. Mas eu queria... Perna de passar roupa, no caso. Não é mesmo. Aí aqui, ó. Tem o... Tem uma estátua do... Ah, sim. Isso é muito legal. Aí aqui tem o banheiro. Do condicionado central. Um banheiro que já passou pessoas aqui, aí tem uma banheira. Aí eles têm isso daqui, ó, que eu acho muito legal, que é o... Sabonete, condicionador. Gente, eu sou pós-graduada em Instant Hotels, da Netflix. Então eu estou criteriosa nesse Airbnb. Utilizando todas as coisinhas do Instant Hotels pra poder jogar a casa. E é muito legal. Aí tem... Olha aqui. Eles têm sais de banho do Himalaia, pra você botar na banheira pra não se relaxar. Aí tem, tipo, as amenidades assim, tipo, lencinho, algodão, tudo bonitinho. Aí tem o sabonete. Ah, tem uma parada aqui que eu achei muito legal, ó. Eles deixam os lencinhos de tirar a maquiagem da Neutrodina. E eles deixam isso daqui, que é... Desculpa. Panda continua resfriado. Sim. Entendi. Aí depois abastou de mim. O que acontece? Eles botaram aqui, ó, falando que essas toalhas aqui, elas são pra você remover maquiagem. Porque todas as toalhas que eles deixam são brancas. Todas as toalhas que eles deixam aqui na casa. E aí, pra você não sujar as paradas deles, óbvio, precisa, né, deixar... Limpar a sua maquiagem no negócio aqui. Essas toalhinhas. Aqui tem mais um quarto de mais alguém. Enfim. Aham. Que eu não sei ainda quem tá em qual quarto que a gente chegou, os meninos já tínhamos saído. Sim. E esse aqui é nosso quarto. E... É enorme, cara. Cama enorme. E altíssima a cama, né? Altíssima, gente. Eu fico que nem uma... A Cris parece uma criança. Nem um cirizinho. Vem aqui antes da gente lá fora, que eu acho aqui bem legal. Sim. Clássico. Cimental. Clássico de casa americana. Aqui é a garagem. Uhum. Todas as luzes acendem assim amanhãs automáticas, né? Aí vem a lavadora, a secadora. E aqui são as coisinhas pessoais da galera daqui, dos donos da casa. Aí ali tem os livrinhos infantis, tem Star Wars. Aquela carteirada do tipo, bem-vindos a São Diego Comic Con. Uhum. Achei muito fofo. Bora lá. É, e agora a gente vai pra onde? Tem um quadrinho de Santa Mônica, de São Francisco, San Diego City Skyline, enfim. Tudo temático, bem turistinho, assim. É uma casa bem tradicional, mas ela tenta te abraçar enquanto turista. Sim. Aí tem isso daqui que é muito importante de acordo com isso entre hotéis. É. Você disponibilizar opções de se aquecer ou não pras pessoas, porque cada um é de um jeito, né? Então ponto pra eles, do Instante Hotéis. Aqui já temos recebido os amazons dos meninos. Tem todos os... Ó, isso daqui é saquinho pra poder botar lixo, micro-ondas, torradeira, geladeira. Olha aí. Eu preciso comprar isso aqui. O que é isso? Isso não é picles? Não. É, acho que é creminho de picles. Creme de picles? É tipo, tipo, mostarda, ketchup e isso daqui eu acho que é picles. Eu preciso comer isso. Não é? Aham. Achei muito incrível. Vamos falar. Temos que fazer compras, hein? Temos que fazer compras. Acho que temos uma geladeira vazia. Mais aqui a geladeirinha. Aí aqui tem potes. Tipo, potes. Ah, é tudo etiquetadinho, né? É, tipo, verdirianos. É, liquidificador, aquela panela elétrica, as panelinhas. Aham. Aqui em cima tem papéis, pratos. Enfim, achei muito fofinho. Aqui, ó. Utensílios para comer. Sim. Utensílios. Aí são outros utensílios. Sim. Aqui tem para cozinhar. Olha. Para pegar os rolês quentes. Aí eles tem uns temperinhos. Eles são muito caprichosos, cara. As palinhas de faca. Aí aqui tem umas coisinhas, ó. Tipo, adoçante. Aquele molhinho que passa na panqueta. Eu esqueci o nome daquilo. Ó. 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 Mais uma cafeteirinha aqui. Porque toda cafeteirinha é pouca, né? Não é? Mais daqui. As coisinhas temáticas. Cara, outra parada que Instant Hotels ensina pra gente. Quanto mais branco as coisas forem dentro de uma casa de Airbnb. Maior a sensação de limpeza. Maior a sensação de limpeza e de conforto e de chiqueza também. Ah. Porque eles falam que o branco traz riqueza para o ambiente. Sim. Então tipo, as toalhas deles, os lençóis e os edredons são todos brancos. E aí todos os utensílios também de cozinha são branquinhos e transparentes. Aí quando você abre aqui, claramente alguém falou, vou tacar uns rones coloridos aqui porque eu sou desses. Porque estamos perto do médico. Exato. Olha isso. Eu queria muito isso em casa. Né? Gigante. Aí aqui tem... Isso aqui é mais uma cafeteira, né? Mais uma cafeteira. Três. Tá bom, gente. Acho que eu entendi que é pra gente tomar café. Vamos lá pra trás. A cama ali tem coisas. As pessoas gostam de coisas de casa. Detalhe, né? É. Essas daqui são as coisas pra você cortar. Táguas. Ó, os pirexes pra você fazer umas comidinhas. Os bols pra você usar também. Sim. Paninhos. Tá fechado aqui, não é nada, é decoração. Os produtinhos de limpeza. Primeiros socorros. Aqui tem os primeiros socorros. Tem os coisinhas aqui. Isso que tudo incêndio, tu viu? Tem ali. Aí olha que fofo que eu achei. Ok. Eles deixaram isso daqui. Quem fez a reserva, como eu falei, foi o Wieners, do Legião dos Heróis. Aí eles deixaram essa cartinha aqui. Thank you. Aí tá escrito, bem-vindos à nossa casa. Curta esses snacks. Então esse daqui eles deixaram tipo de presentes pros hóspedes. Que somos nós. Obrigada. Aí falou tipo, aproveite sua estadia. Tipo, ah, sejam muito bem-vindos. Venei, eu acho que é isso. Vimei e Michael. Estou na casa de Michael. Estou impactada. Mas achei fofo assim. Isso daqui também é ponto pra eles, tá? No Instante Hotels. Olha o quadrinho aí da parede, ó. Foi bem legal. Falando todos os telefones. Ah, sim. Verdade. Isso é bem legal, né? Pra você poder tipo... Caso tenha qualquer problema. É. Aqui, outro ponto pra eles. Eles pensam em famílias que vêm pra cá com crianças. Eles tamparam todas as tomadinhas. Olha. Ponto pra eles no Instante Hotels, hein. Até agora, pra mim, eles tão ganhando essa competição. É. Não tem mais ninguém além deles. Aqui é um pátio. Ali atrás tem outra casa. Sim. Então, não sei se eu vou gritar muito agora, não. Porque vai que sai alguém e fala, tudo bom? Tá fechada a porta, querida. Deixa eu sair primeiro, pra você apresentar. Vem pra cá primeiro. É. Fecha a porta por causa do ar condicionado. É, tem ar condicionado. Não tô acostumada, gente. Minha casa é tropical style. É. Aqui tem a mangueirinha. E esse sol? De San Diego? Mas cara, eu tô achando gostoso. Tá mais gostoso do que Orlando. Olha. Orlando é muito quente, do tipo... Pfff. Caguei pra vocês. Aqui não. Aqui é quente do tipo, toma uma brisa. Vamos ver, não prometeram essa temperatura não. Tô achando muito amena. Ó, tem uma mangueira aqui. Aí tem essas cadeirinhas. Isso daqui é uma lareirinha. É. Sai foguinho, a noite a gente mostra pra vocês. A gente vai fazer marshmallow? Acompanha a gente nos stories. Vamos. Acompanha a gente nos stories. Tem umas luzinhas aqui bem Pinterest, olha. É. Mais umas coisinhas ali de Santo Inês. Aí aqui tem um flor. Aí tem ó... Não é permitido para menores de 18 anos. Boa. Ou seja, segurança. Em primeiro lugar. Aí tem os enfeitinhos, tem uma câmera aqui. Não sei se tá filmando a gente, mas tudo bem. Funcionais me lembra, né? É. Aí aqui eles fizeram um fumódromo. Pra ficar, tipo, bem afastado. Principalmente, não é nem das pessoas, mas principalmente das áreas que pode gerar, tipo, fogo na casa. Incêndio, né? Tipo, o chão é grama sintética. Pode pegar fogo. Coisas assim. É legal. Eles foram bem... Eles são caprichosos. Sim. Pelo que dá pra ver, né? É. Achei fofinho. Depois eu posso deixar aqui no link da descrição o... Não é patrocinado isso, não. Vou avisar já, porque as pessoas vão ficar tipo, hum, não sei. Mesmo que fosse, a gente sempre avisa. Mas é uma dica boa, assim. A gente penou pra encontrar um lugar legal pra ficar aqui em San Diego, porque a gente não conhecia nada. É. Então se você planeja vir pra cá, posso deixar o link do Airbnb aqui, pra vocês poderem, enfim, pesquisar. Eu achei o preço super ok comparado com o hotel. E se a Cris esquecer de colocar na descrição? Aí vocês falam comigo mesmo, porque é capaz de... Nos comentários, é. Aqui temos uma churrasqueira. Queremos fazer um barbecue. É, American barbecue. American barbecue. Com hambúrguer. E salsas. É isso aí. E corn. E... E todo mundo de Gilmore Girls pode vir do churrasco, aquela, né? Ah, aqui tem várias... Que que é isso que tem nesse baúzão aí? Ah, são produtos químicos, produtos de limpeza do Foro. Ah, maneiro. Que eu já abri, tá abri. Aham. Vamos voltar pro ar-condicionado. Então... Ah, tem mosquiteiro, ou seja... Ó, a câmera tá funcionando assim ali, ó. É a câmera de segurança. Diferente do de Orlando, e o Orlando não tem inseto, gente. Não. É tipo zero inseto no rolê. Aqui tem mosquiteiro, ou seja... Mas eu vi umas mosquinhas também. Aí, mosquitos detected. É. Então, a gente vai agora almoçar, vai encontrar os meninos, que eles já estão na rua. Sim. Depois a gente vai lá pra San Diego Comic Con. Que aqui é só Comic Con. Essa piada never die. Aquela, né, que já tá fingindo nojeira. Falando muito metade em português, metade em inglês. Ainda não cheguei no ponto de falar... Hum, como é que falasse em português mesmo? Talvez eu saia daqui assim ainda. Mas ainda não pôs assim. Mas isso pega, cara. Isso pega, né? É que nem eu. É um dojo que pega. É que nem eu lá no aeroporto, que tava o chão molhado. Ai, gente. Panda olha... Do nada. Panda andando comigo do lado do aeroporto. Ali, uete, uete, uete. Eu... Hã? Aí, uete, uete, uete. Aí eu... O chão tava molhado. Eu falei... O Panda mesmo. Essa nojeira é quatro da manhã sem tempo, irmão. É. Quatro da manhã. Ele quer que eu traduza, uete? Não dá. Mas agora então a gente vai encontrar os meninos pra almoçar. Depois a gente parte pra Comic Con. Pra pegar a nossa credencial. E aí começa a nossa aventura de... Ah, vem pra cá, pra encerrar o vídeo. Porque o enquadramento é mais bonitinho daqui. Não quer encerrar uma porta? Hummm. Porque a gente pode fazer uma edição real time. Ah, boa. Olha, eu estou misturando muito esmalado. Olha, as blusas vão acendendo, ó. Caraca, nada funciona comigo em tecnologia. Já que eu... Vai mais pra lá, Cris. Eita. A tecnologia me odeia. Como assim, gente? Eu não entendo. Eu tava acendendo tudo. Ahhhh. O Nagy. Bom, obrigada por terem nos visitado na nossa casa de San Diego. Daqui a pouco a gente vai pra Comic Con. Acompanha a live que vai rolar no canal da ingresso.com. Boa. A gente vai avisar o horário tudo certinho no nosso stories do Instagram. Corre pro Instagram que já tem conteúdo lá. Que a gente tá desde três da manhã na rua. Rodopiando nesses Estados Unidos nossos de cada dia. Sim. E é isso, gente. Esse é o primeiro Analisando Instant Hotels nos Estados Unidos com Cris Siqueira e Panda Mendes. Eita. Aquela que inventa um reality show, né? É. Com a gentileza. Muito obrigada. Obrigada por sempre. Tchau, pessoal. Beijos. A gente se vê lá na Comic Con. Que fica pra lá, eu acho. Tchau. 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 Obrigado.